Meus amigos, minhas amigas, e essa história agora desse balão chinês que foi encontrado pelos norte-americanos sobrevoando a altíssima altitude, uma base no estádio Montana, uma base lançadora de mísseis balísticos intercontinentais, de mísseis nucleares norte-americanos. Realmente as coisas são surpreendentes, parece que a gente dormiu e acordou dentro do enredo daqueles de filme de sessão da tarde do auge da Guerra Fria. Bem, os chineses alegam que, não negam que o balão é de uma empresa chinesa, mas eles alegam que se trata de um balão atmosférico que se desviou, se desviou bastante de sua rota. Já os norte-americanos não acreditam nessa história, o balão tem capacidade dirigível e ele foi encontrado sobrevoando a uma altíssima altitude, uma base de lançamento de mísseis norte-americana, mísseis de capacidade balística intercontinental, mísseis nucleares, da tria de nuclear. Bem, os Estados Unidos resolveram não abater esse balão, abater um balão não é uma tarefa tão fácil. Em 98 nós tivemos um caso da Força Aérea Canadense, é um caça da Força Aérea Canadense disparando mais de mil tiros em um balão dessa natureza e ele simplesmente continua voando, porque eles são feitos para ficarem flutuando por muito tempo, esses balões são de muito difícil deteção, eles são alimentados com gás hélio, um gás inerte, tem uma assinatura radar baixíssima no infravermelho, produzem muito pouco calor e voam a muito alta altitude. Então ele não é tão fácil assim de ser, nem de ser derrubado, nem de ser identificado no radar. É claro que se os Estados Unidos desejassem, poderiam sim derrubá-lo, mas o que foi divulgado é que ele tem uma carga útil de cerca de 400 quilos e essa carga ninguém saberia onde ela cairia, então isso não seria aconselhável do ponto de vista da segurança. É claro que os Estados Unidos têm ferramentas e devem ter feito isso, ferramentas de guerra eletrônica para conseguir anular qualquer tipo de guerra eletrônica que houvesse embarcada dentro daquele balão. Mas qual a vantagem? Por que a China mandaria um balão para os Estados Unidos? Eles não conseguiriam as mesmas informações a partir de satélites que eles já têm no céu? Dizem os americanos que sim, que eles teriam muito pouco a ganhar com isso. Bem, por que então os chineses mandariam? Bom, eles podem, um, acreditar que têm sim a ganhar. Eles podem ter embarcado, por exemplo, equipamentos óticos que pudessem ter uma boa capacidade para fotografar os silos desses mísseis nucleares nessa instalação. Dois, eles poderiam querer testar a reação norte-americana. Como que os Estados Unidos reagiriam se encontrassem o balão, como de fato encontraram? Bem, a reação norte-americana nós já vimos. Os Estados Unidos cancelaram a visita que estava agendada para as próximas semanas do chefe do Departamento de Estado, Antony Blinken, que é o ministro das Relações Exteriores, vamos chamar assim, dos Estados Unidos, que iria à China nas próximas semanas. Essa visita foi cancelada em protesto pela presença desse balão chinês. E a terceira coisa que poderia motivar os chineses era justamente ter essa vitória, garantir que um balão seu foi e entrou dentro do espaço aéreo norte-americano, que o espaço aéreo norte-americano não é, então, inviolável. Então, essas são algumas razões que a gente pode especular para que isso tenha acontecido. É realmente uma história pitoresca, uma história da época da Guerra Fria, que até por isso alimenta aqueles que acreditam que nós estamos voltando a viver uma espécie de Guerra Fria no século XXI, agora, hoje em dia, entre Estados Unidos e China. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Tá bem, pessoal? Muito obrigado por nos acompanhar, sigam a gente no canal, inscrevam-se no canal, deixem seu like, conheçam lá a minha conta no Twitter, se quiserem se inscrevam no canal do Telegram, e se puderem contribuir com o nosso trabalho, as formas como vocês podem fazer isso estão todas na descrição desse canal, desse vídeo. Então, até a próxima, pessoal. Tchau.